Fado é amor, que sobrou de algum queixume Que se agarrou ao ciúme e se embrulhou no seu manto Fado é dor, é o meio termo da vida Nem esperança perdida, nem riso não tanto Se não sentes que a tristeza que nos prende E fica presa não é mais que os sinais usuais De alguns eixem agrado Se não sabes que a saudade que nos abre e nos invade Só aparece quando não se esquece que também é fado Se não sabes o que és, pensa, que não para, que não cansa Que é com certeza tal como a firmeza, o resto de fé Sonho de um sonho desfato, um gosto de um gosto perfeito Que nos embala, mas que não se iguala ao que o fado é Que nos embala, mas que não se esquece que também é fado Que nos embala, mas que não se esquece que também é fado